Olá amigos do Youtube, tudo bem? Estamos vindo numa parte muito importante do nosso projeto de perguntas, respostas e dicas. E esse assunto é de extrema importância. Nós temos uma pergunta com que duas pessoas quiseram, a Flavinha Ferreira e o Elvis Rodrigues. A pergunta é, qual a referência dessa bomba? Eu quero saber qual é a marca da bomba e onde eu compro também essa bomba. Eles querem saber assim aonde pode adquirir a bomba e qual é a referência. Então vocês vêm aqui, que vai mostrar para nós aqui as nossas bombinhas. Vejo vocês aqui, elas realmente são muito eficientes. Eu estou com essas bombinhas aqui já há cerca de três meses e elas aqui funcionando, que é uma maravilha. Vejo vocês aqui no nosso filtro, olha que maravilha aqui. E você percebe aqui que essa bomba, ela joga bem água, olha do lado aqui as sujeiras, ela puxa a sujeira do cano e coloca toda no filtro. Então realmente pessoal, nós trabalhamos com essa bomba não é por um acaso. É porque entre todas que nós testamos, ela se tem mostrado eficiente. E também nós estamos percebendo que ela é muito duradoura, tá? Eu tenho no momento, né? Estou com uma, duas, três bombas. São três, quatro bombas, tá? E cerca de três meses essas bombas e até hoje não queimou, nenhuma delas queimou, né? Então assim, por isso que nós fazemos referência dela, tá certo? Então é o seguinte, essa bomba quando você for procurar, você vai procurar por uma eletrobomba, tá? Eletrobomba. Quanto a marca, ela tem vários tipos, né? Tem abrastemp, tem vários tipos de marcas de bomba de lavar, né? Então na realidade você vai ver lá qual a marca que a pessoa tem para poder fornecer para você. Agora, onde comprar e como comprar, o que é que eu fiz para poder encontrar essa bomba, tá? O que que você pode fazer? É, você, eu vou dar para você a seguinte ideia. Você vai em qualquer oficina aonde conserta a máquina de lavar, tá? Ali o dono, a pessoa que trabalha no local, com certeza, ele sabe como conseguir essas bombas, né? Foi dessa maneira, foi um amigo meu que trabalha numa oficina de máquina de lavar, que me informou a respeito da bomba, ele me falou sobre a bomba e ele mesmo me indicou onde comprava, tá? Então aí eu fui até o local, né? Uma distribuidora de bombas de máquina de lavar e ali eu adquiri até por um bom preço, tá? O preço que eu paguei foi R$35, tá? E é um produto de boa qualidade. Então assim, quanto a marca, são várias marcas, vai depender da que você encontrar, mas ela é uma eletro-bomba, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E dá um like no nosso canal e não se esqueça de se inscrever também, ok? Muito obrigado. Obrigado.